Página aberta é o nosso programa Univap em parceria com a União Brasileira de Escritores Vamos começar com as palavras da Sagrada Escritura Que a gente tem como marca para o programa É o tempo de duração Tempo para nascer, tempo para morrer Tempo para chorar e tempo para se alegrar Tempo para destruir e tempo para construir Tempo de guerra e tempo de paz Aquele espectador amigo Hoje nós estamos aqui com o Agosti Soliva Soliva é um homem que trabalha, que dá a sua vida A vida do Soliva e o Lions Internacional é uma só, né Soliva? Parece que vocês se casaram há muito tempo já A gente tem alguns amores na vida, né? Primeiro, a família Em segundo lugar, o que a gente gosta de fazer E também que precisa, que são os negócios Em terceiro lugar, vem o serviço adicional que é o voluntário Então faz parte dos meus três amores A minha família, os meus negócios e Lions Internacional Que beleza, né Soliva? É uma alegria tê-lo aqui, Soliva Eu já o conheço há muito tempo Mas nunca tive esse prazer de conviver mais com você Embora de longe eu sempre estou acompanhando a sua vida Sei que você já foi presidente do Lions Internacional É isso, verdade? É verdade Você escolheu o Brasil como pátria Porque você é suíço Nasci na Suíça É, e é nosso joseense aqui, né Soliva? Agora, como nós estamos procurando trazer para este bate-papo da página aberta Pessoas que tenham um passado e que tenham coisas a nos dizer Eu me lembrei que você não podia faltar Eu agradeço muito, Moacir, a sua generosidade Principalmente de me dar o privilégio de sentar ao seu lado Porque você, com a sua experiência cultural A sua tradição E principalmente o grande respeito Que a história joseense registra em todos os momentos Eu me sinto Num momento de glória Para mim poder conviver com você Nesse momento Soliva, você já nos disse que é Suíço de nascimento É brasileiro de coração E eu sei que você é mais brasileiro do que muita gente por aí Você pegou o ideal Leonino, né? Para fazer valer Toda essa sua O que você tem como missão Que você disse coisas Que são valores extraordinários A família O negócio que é importante Para o país todo E O voluntariado Do serviço O serviço A gente vê A importância do serviço Foi quando Nossa Senhora Ela viu pelo anjo Soube pelo anjo Que ela havia sido Agraciada, né? Com o filho que ela ia ter Que era o rei dos reis, né? E ela humildemente São palavras de Lutero Ela humildemente foi se fazer Empregada de Isabel Foi prestar um serviço E você como homem do laio Você sabe A sua vida é procurar prestar serviços E você está aqui mais Que eu estou querendo Que você conte aos nossos teletecretadores Esse programa de parceria Sobre a provisão A questão de Doar óculos Para aqueles que não têm Conta para a gente Depois você vai me contar Aquela história Da sua maior emoção Que foi quando esteve Com o Santo Padre É Bom Moacir e telespectadores A minha Minha história Ela Se liga Ao Brasil Desde 1952 Eu Recém formado Na Suíça Eu fui contratado Por uma empresa Suíça Para Dois anos Durante dois anos Prestar Os meus serviços De auditor E Eu na época Nunca imaginei Que eu viesse a fazer Aqui em minha vida E Deus Então Conduziu O caminho Desta maneira Porque São José Acabou entrando Na história Logo no início Da minha vida Quando eu Lá no sertão Lá na Alta Paulista Oswaldo Cruz Que na época Estava se desenvolvendo Praticamente A marcha Daqueles que estavam Na procura Não era bem O ouro verde Que era o café E o algodão Que brotou A riqueza Da Alta Paulista E lá Eu conheci A minha esposa Hoje minha esposa A Helena Que ingressou No magistério No colégio Benjamin Constant Oswaldo Cruz Onde ela era A primeira professora Efetiva Na época Para o concurso A chegar A cidade Onde que ela Logo em seguida Ela assumiu A diretoria Do colégio E assim E Passamos O nosso tempo De amor E Acabamos casando Aqui em São José Dos Campos Ainda pelo Saudoso Frei Padre Fortunato Ah Fortunato E Desde então A minha vida Ficou ligada Aqui a São José Porque meu Meu sogro A minha sogra Zico Lima Que tinha Aqui Um passado Reconhecido De participar Da evolução Da construção Porque ela tinha Uma olaria Que era conhecida A olaria do Zico Lima E lá Então Passava o tempo Parte da vida Mas Eu continuei Oswaldo Cruz Durante Um tempo Razoável Até 1967 Quando Definitivamente Eu Transformei Os meus negócios Aqui Para o Vale do Paraíba Eu sou um ano Mais novo Que você em São José Mais velho 2066 Bom Então Essa Essa história Toda se desenvolve Então que Lá em Oswaldo Cruz Eu ingressei no Láinos E Minha vida Empresarial Ligada A Volkswagen Que está até hoje Onde que está A gente tem que ter também O garimpo Onde você vai Todo dia um pouquinho Para Poder ter os recursos E a família Onde que eu envolvi Então minha família Na continuação Meus filhos E assim Um filho também Gratinho Os dois Tenho dois filhos Que estão Amaral Amaral É muito Ligada Nossa Está bem E a Regina A minha Nora Nossa Nora Dá muita alegria Porque também Está bem Bem Profissionalmente Bem sucedida E o Ela Ela E o Marcos Que faz parte Então do Conjunto Mas Moacir A vida Então Proporciona Certas Surpresas Que você não Imagine Eu vim para São José Logo Em 1971 Eu fui eleito Presidente do Lioncent Que era Ao lado do Otter Os dois clubes De serviço Conhecidos Em São José E que faziam Vamos dizer O serviço Humanitário E esse Me parecia Que era um momento De glória Na vida da gente Uma cidade Como São José Onde que você Praticamente Chegando ainda Como um forasteiro Embora Por laços Da família Você estava Ligado A cidade Mas Você tem que ser O que você É E pelo que você Luta E eu Então desenvolvi Aqui Uma atividade Leonística E foi reconhecida Eu passei a ser governador Do distrito Em 74 75 Fui secretário Geral Do leonismo No Brasil Em 75 76 Em 1976 Para 77 Eu já fui chamado Para a diretoria Mundial do Lions Como assessor E a vida Desenvolviu Em 1980 Eu fui eleito Diretor Internacional Em Chicago E durante dois anos Fui convidado Para o comitê executivo E a vida Então começa A chamar atenção Para O que vai acontecer Da agora em diante Levantou-se Meu nome Como possível Um possível Candidato A presidente mundial E É um Projeto Que tem Uma vida longa Para alcançar O êxito Se imagina Nos 80 anos Eu fui Oitagésimo Presidente Em 80 anos América Latina Tive três Presidentes Não é O Valenzuela Do Chile O João Fernando Sobral De São Paulo Há 21 anos Atrás E vim eu Então Em 1996 97 Eleito Em Montreal Como presidente mundial E assim Foi a vida Que envolveu A gente Mas O mais importante É que A cidade De São José dos Campos Nesse momento Passou a ser Pronunciada Em todas as reuniões Do Lions Do mundo Então onde é o nosso Presidente O nosso Presidente É de A turma Ter Fazia um pequeno Treinamento Para pronunciar Você imagina São José dos Campos Pronunciado Pelos japoneses Não é O São José dos Campos Pronunciado Pelos alemães Nos Estados Unidos Então antes de pronunciar o nome Sempre vinha perguntando para mim Eu estou falando certo Sal Não é Sal José dos Campos O Soliva Nós vamos agora Ter um pequeno intervalo E nós voltamos No próximo bloco E vamos aproveitar Esse tempo aí Que você tem muita coisa Para nos contar Foi no Colégio Univato Que aprendi a lei da gravidade de Newton A Escolhe o Colégio Univato Sabe que os primeiros passos na educação São os mais importantes Reserva de vagas para educação infantil E ensino fundamental No Campos Urbanova E Centro de São José Ensino médio e técnico Nas unidades de São José e Jacarei Hoje eu sei Na verdade Estava aprendendo a andar com os pés no chão Escola e Colégio Univato Educação para toda a vida Voltando no segundo bloco Nós entendemos que o nosso destino Até nós comparamos na época O Rio Amazonas Eu usei o Rio Amazonas Na China Como um argumento Da necessidade do mundo se entender E o Rio Amazonas Ele nasce lá nas montanhas do Peru Talvez com a primeira chuva Que nas montanhas vai juntando as águas E vai formando seus riachos E daqui a pouco Ele chega em Manaus Lá na confluência dos Solimões E do Rio Negro Para você ver Como as cores Que as águas são diferentes E eles caminham ainda durante um Fluem Separados ainda durante um tempo Mas depois entendem que Tem que se misturar É a hora de cada um Cada um Juntar as suas forças Exatamente É o sentido da solidariedade Foi o que nós proclamamos na época O Rio Amazonas Rotary Lions Então Foi aí que O nosso convívio Começou a viver bem Agora Você vai me contar Eu não posso esquecer Não posso deixar passar É a maior Sensação de Sei lá De encantamento Que você teve na sua vida Você me disse que Chegou aí Ao Papa Que conversou Rapidamente com ele E isso Marcou a sua vida Como algo Muito grande Isto foi No dia No meu ano 96 e 97 Esta audiência Com sua santidade Foi marcada Pelos companheiros da Itália Com seis meses De antecedência E foi escolhido A data do dia 13 de março 13 de março Então Eu já sabia Em novembro Que minha audiência Com sua santidade Seria no dia 13 de março E a gente Chega Naquela Angústia O tempo Passando Falta tanto tempo Ainda para eu chegar Em Roma E a minha Visita A Itália Como presidente Foi marcada Naquela semana Para coincidir Inclusive A visita Ao presidente Scoffo Na época Que Era o presidente Da Itália E foi As dez horas Da manhã Que estava Marcado O encontro E tinha Oito pessoas Que tinham sido Registradas Para aquele dia E eu era O número três Na fila Não é E a gente Ficava naquela Naquela Angústia Não é De Como será Expectativa Como será Esse encontro Com sua santidade E eu tinha Levado comigo Certas Coisas Para entregar Porque eu vim Com os assessores O Cardeal Mandelli E os outros Inclusive o Porta-voz do Vaticano A Rádio Vaticano E a coisa Toda Esse aparato A televisão Está tudo E a coisa Então você fica Impressionado Com aquela coisa Mas Principalmente Diante Da Da pessoa De sua santidade E a minha Minha esposa Helena Estava com O véu Tudo De acordo Com A recomendação Do protocolo E No momento Você Ao apertar A mão De sua santidade Você não sabe Se você fica De joelho O tempo todo Se você levanta Porque você tem A impressão Que você está Diante de Deus Naquele momento E Nos minutos De conversa Que nós tivemos Eu pude trazer Para ele Em nome Da associação Internacional Um presente Que representava Na época Um certo valor Em dinheiro E ele Então Nos detalhes Do distintivo Do Lions Eu me disse Olha Presidente Pode se orgulhar Desse seu distintivo O que você tem De ter ter Tive ter tido Esse encontro A gente Tive outros momentos Impressionantes Quando eu estive Na África Com o presidente O presidente Mandela O presidente Mandela Não recebia Ninguém E os companheiros Da África Em Johannesburg Tinham dificuldade De se comunicar Com o governo E coisa e tal E o presidente Mandela Concordou Em receber Mas também Foi marcado Com Acho que Três meses De antecedência E eu na época Era o candidato Que eu queria Para Outorgar O prêmio Humanitário Na época E essa era A minha intenção Da visita Mas Na visita Então Ocorreu lá No Onde Na sede Onde estava O escritório De trabalho Deu Que não era Em Petróia Em Petróia Mas em Johannesburg Mesmo E Nós conversamos Um pouco Sobre A generalidade E principalmente A luta Dele Na época E ele Não Tinha A A facilidade De ter Que enfrentar Os holofotes E detestava Realmente Porque Na prisão O castigo Que ele sofria Era exatamente Com os Jatos De luz Que eram Jogados Nele Durante Determinado Ofuscaram E coisa e tal Mas mesmo assim Ele concordou De fazer Uma coisa Abrindo uma sessão Um vídeo Que foi apresentado Em Filadélfia Então na convenção mundial Mas Um outro momento Moacir Suma Que foi um ato Decisão Foi Em Taiwan Eu cheguei a Taiwan Para presidir o fórum Asiático E o fórum Asiático Reunia 25 mil pessoas Um Colorido Fantástico Mas Ao averiguar O protocolo E o programa Eu vi que não constava O hino nacional brasileiro O hino de minha pátria E tampouco a bandeira E eu Imediato Comuniquei Ao coordenador Do fórum Que eu Se este fato Fosse numa realidade E eu Me retiraria Do recinto Em protesto Porque eu não podia Admitir Que O hino do país Do presidente E a bandeira Não estivessem Fazendo parte Da abertura O primeiro ato E estávamos Numa sala Como estamos Nós dois aqui O presidente Da república Taiwan E eu Conversando Sobre os sapatos De Taiwan A exportação O segredo econômico O êxito Que eles tiveram No mundo E assim por diante E eu sempre pensando O que vai acontecer lá Não é E a minha esposa Helena Dizia Você não vai fazer isso Eu dizia Eu tenho que fazer Mas quando entramos No recinto Então veio Me chamar primeiro Para depois O presidente Era o último A entrar E na entrada Quando eu pus o pé Tocou o hino nacional Opa Que vitória E a bandeira Estava Seu Morteada Aí eu falei Bom Agora se cumpriu Mais um momento De emoção Para a gente Isso me orgulha Também Eu dizia Pena que não tem Ninguém de São José Aqui para ser testemunhado Mas isso Agora Nós vamos para o Brasil Inteiro Pela televisão Então muita gente Vai ficar Conhecendo mais Esse trabalho Eu tenho um memorial Aqui Na minha Na minha propriedade Logo aqui Na Avenida De Núria de Mora Um memorial Onde que eu tenho Toda essa história Que eu estou contando Está lá documentado Em vídeos Em fotografias Em publicações Pois é então Soliva É uma pena Viu rapaz Mas você falava Sobre o site Sobre a visão Não é A importância Da nossa participação A participação Do Lions Bem rápido Isso passou a ser Realmente Um das bandeiras Hoje Nós temos no mundo A nossa dedicação Principalmente Com as pessoas Desassistidas Com mais de 50 anos Nós estamos dando Uma ajuda imensa Nós executamos Hoje Eu acredito Que mais de 100 milhões De pessoas Foram atendidas Através do Lions E destas Pelo menos 100 mil Tiveram cirurgias De catarata Gratuita Executadas Em várias partes Do mundo E agora vocês Vão doar 10 mil Óculos Eu estou esperando Eles chegarem Porque eles vêm De Indiana Dos Estados Unidos Como uma doação E esses óculos Têm que ser balanceados É plus Ou menos Não é E o professor Gagione Com quem eu assumi Esse compromisso Está ansioso Também para receber Os óculos Que vão ter um destino Nobre E para pessoas Que precisam Nós estivemos aqui Com Agostinho Soliva Essa figura Extraordinária Que está em São José Dos Campos Como muitas das bênçãos Que Deus tem dado A nossa terra Então nós convidamos você Amigo telespectador Esteja conosco Na próxima semana E não se esqueça Que o único dono do tempo É o próprio Deus Há tempo para tudo Mas o melhor tempo É o tempo de paz Que Deus nos acompanhe A course esimerkou Que parece Queira splenar É o tempo É o tempo Queira